Fala galera, Marcosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, com o meu querido filho VitorSoft. Manda um salve pra rapaziada aí. Salve pra rapaziada. É isso aí, mano, o negócio é o seguinte, combinei com ele aqui, nós estamos em live aqui, ao vivo, se você não segue a gente na The Live, vai estar fixado no comentário aí, beleza? Corre lá e vem pra cá pra você assistir. E nós estávamos aqui na brincadeira, mano, que eu vou pagar ele 100 reais, vou apostar 100 reais com você, sem conto. Você vai comprar tudo de quê que você falou com o menino aqui? Doris. Você falou que vai comprar tudo de Doris por causa de quê? Por causa do Tazo. Por causa do Tazo, né? Tá ligado? Vai comprar tudo de Doris por causa do Tazo. Então, beleza, casei 100 prata com ele, 100 reais, deu fazer um carro surpresa, vou fazer um carro surpresa aqui, e eu vou dar um, como é que eu posso dizer? Eu vou dar um trajeto pra ele fazer, certo? Ele tem que fazer esse trajeto em 10 minutos, certo? Você vai ter que fazer esse trajeto em 10 minutos. Ok. Ok? Se você não conseguir fazer esse trajeto em 10 minutos, o que é que vai acontecer? Você vai perder o 100 prata. Eu te dou um Doritos, mas não vou te dar os 100 reais. Tá, os Doritos, o senhor vai me dar dois, então. Não, que dor, rapaz. E aí, oi, oi, oi. Não, não, ui. Mas você já tá me devendo um. Aí se eu perder o outro, quem é outro? Olha pra você ver, velho. Tá beleza, então. Tá combinado. Combinado. Então, beleza. Vamos lá, rapaziada. Vou criar um carro aqui. Tem que criar um carro, mano, pra ele não ganhar os Doritos. Tá ligado nessa moca? Se eu perder, eu ainda vou ganhar um. É, não. Claro, porque isso não é muito fácil. Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Todo mundo vai ganhar, entendeu? É, entendeu? Pode ser, vai. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. O que vocês acham, rapaziada, que tá dos procurados? Eu vou criar um Golias. E vocês vão com ele até lá os 10 minutos. O que vocês acham? Sem bater nele, é lógico. Beleza. Beleza? Mas com o carro favorito nosso ou com o carro do líder? Vai com o carro do líder, que aí a gente vê o que que dá. Beleza. Deixa eu escolher o carro. Mano, eu não sei que carro que eu vou, mano. Dá ideias aí na live, rapaziada. Que carro que eu escolho? Tem que ser um carro. Ó, o Giulia seria um bom carro, velho. BMW Izetta. Nossa, a Izetta também. Bugatti Veneno. Bugatti Veneno. É, Bugatti Veneno. Bugatti Veneno. Não, a Izetta acho que seria da hora, hein? Ó, velho. Mas Izetta, Izetta, eu acho que é muito... Já é muito hardcore. É. Mais que a Land Rover? É com o Fusca. Não, aquela Land Rover lá tá pro satanás mesmo. É mais de ruim. Fusca, beleza. Vou pegar o Fusca. Aí, o Fusca. Um Fusca. Um Fusca. Lembrando que você vai estar com o Mano Paulo, tá ligado, né? Uhum. Então tá. Vai ser um Fusca, então. Pera aí. Vamos aqui atrás do Fusca. Fusquinha, Fusquinha, Fusquinha. Vamos pegar um Fusquinha aqui. Cadê o Fusquinha? Aqui, ó. Peguei o Fusquinha. Vamos pegar o Fusca. Primeiramente. Vamos lá. Ó, já desce dois. Eu vou mexer só na Tunate. Relaxa, meu filho. Relaxa. Aí vai, o Fusca já tá surpreso e vai... É, meu Deus do céu. E o Vitor Soft não ganhar os Doritos, os procurados vão ganhar. Tá todo mundo querendo. Tá todo mundo querendo Dorito. Olha só, velho. E não, é detalhe. E a Doritos nem tá patrocinando, né, Doritos? Pode patrocinar aí. Se quiser mandar uns 20 mil Taz aí. Toma aí, quiser mandar um kit completo dos Taz aí pra nós, né? O Doritos, meu filho, vai agradecer. Não vai, Fim? Vou. Aí, tá vendo? Tem que ser pra ele e pros procurados. Tem que ser pra todo mundo aqui. Vamos lá. Cadê? Vamos deixar aqui mais alto. Não vou banhar muito o rolê, não. Não manda. Eu sou esquisito pra fazer esses carros aqui, né, mano? Né, mano? Tu manda que sabe. Vamos lá. Vai que é bizarro. Eu consigo fazer uns bagulho aqui que só o sangue do Jesus. Beleza. Deixa eu ver como é que o carangão tá. Eita, pra eu... Você viu como é que as rodinhas tá ali? Aqui, como é que as rodinhas tá. Meu Deus, pai. Meu Deus, pai. Filho. Ele já tá com medo, já. Nem começou ele já tá com medo. O carro tá difícil. O carro tá difícil. O carro tá difícil. O carro tá difícil. Tá rude. Tá rude, é, mano. O carro tá tão chato. Vamos lá. Vai ser o Golias mesmo? É, o Golias. Então, vamos lá. Golias. Ele tem... Daí... É... Eu dou 10 minutos pra ele chegar aonde aqui no Golias, mano. Até na praia. Na praia. Na praia. Na praia. 10 minutos pra ele chegar na praia. Beleza? 10 minutos pra ele chegar na praia. O que vocês acham? Eu acho que tá tranquilo, não tá? Na praia da... Acho que tinha que ser lá no... Lá naquele farol lá da praia. É, então, vai ser ali mesmo. Mas a praia é lá no farol. É, oi. Praia de... É metade... É praticamente metade da corrida, né? É, metade da corrida. 10 minutos. Tá? Fica à vontade. Manete é tua. Tá bom? Tá tranquilo? Posso aceitar? Tá tranquilo? Não pode acelerar o carro até começar a corrida. Pode aceitar. Pode aceitar todo mundo. A gente vai pegar o carro do líder. Pega o carro do líder que é bom que você sente mais ou menos... Vocês comentam aí com a galera. Vocês comentam com ele como é que o carro tá. O carro não está legalzinho. Tá? Vamos ver, mano. Eu espero que vocês gostem. Na arrancada, deixa ele sair na frente. Não sai todo mundo em cima. É, deixa ele sair na frente. Vamos lá. Eu acho que esse carro tá com a suspensão quebrada atrás, mano. Que porra é isso? Ele tá... Eu só acho nada. Ele tá bem bacaninha, velho. Ele tá bem bacaninha. Mano, o carro... O carro tá... Tá... É, eu acho que o carro tá bem bacaninha. Vamos fazer mais revisão de suspensão desse carro, mano. É perigo. É, vamos começar o evento. Vou começar o evento com os 11 mesmo. Eu não sei onde é que tá o outro. E partiu, rapaziada. Vambora. É, rapaziada. Estamos aqui no Golinhas, então. Meu filho, fica à vontade. Boa sorte. Valendo 100 reais. Demorou? 100 conto. 100 conto dá pra comprar quantos gols do Doris? O Doris tá quanto? Sete e pouco. Sete e pouco. 70 reais já dá pra comprar 10 Doritos. Hã? 60 Doritos dá, ou mais? Hã? 60 Doritos? Porra? Hã? 60. Que isso, meu filho? Que calculadora é essa tua? Vamos lá. Preparado, meu filho? Vou ficar um minuto parado. Não? Vamos lá. Deixa ele ir. Deixa ele ir, meu filho? Deixa ele ir, meu filho. Deixa ele ir, meu filho. Olha ele se perdendo. É 10 minutinhos. Vamos lá. 10 minutinhos. Olha o suave. Ele não vai conseguir, não, velho. Ele não vai conseguir. O velho, eu ainda não fiz muito no carro, ainda deixei o carro tranquilo. Ô, vaca, você vai, cadê o vaca? Você quer o quê? 10 minutos na cidade, então? 10 minutos? É, porque nessa idade é de burro, tá bom, velho. Aí, 10 minutos na cidade. Eu acho que tem que ser 10 minutos mais caro. Que maldade, meu irmão. Você pegou o carro mais zoado. Não, velho. Meu filho é um carro tranquilo, mano. Foi difícil. Tranquilo? É que você não tá dirigindo, meu irmão. Aí precisa falar que tá tranquilo. Aí ele vai tá tranquilo. Pega o controle. Depois de 10 minutos, você pega o controle. Não, velho. Ô, o filho dele não vai conseguir, não, mano. Sério? O carro tá muito difícil assim, velho. Meu Deus, velho. Mano, eu mexi pouca coisa no carro, miado. Mas tá muito. Não, eu não tenho ideia. Ele não anda nem a época. Eu mexi pouca coisa, mas eu mexi nas coisas certas. Deve ter mexido tudo naquele dia. Com certeza. Ah, mano. Vai cair o vídeo, então. Vai cair. Demais, velho. Demais, demais, demais. Olha, mano. Passando carro horrível. Não, o Pumantley tá aqui junto com ele. Olha isso, velho. Ô, filho, eu não queria abacaiar tanto assim, não. Eu nem me ensinava na lógica que o papo fez aqui. Hã? Eu não me ensinava na lógica. Eu não queria abacaiar. Vamos ver, vamos ver onde é que você chega. Passa demais. Passa mais demais. Aí ele não fica reto, Mark. Ele fica pulado pro outro, pulado pro outro, pulado pro outro. E que vocês viram, o carro se enforça e não consegue voltar. Oi, pular de lá. Tem uma coisa que eu falo. Eu fiz nessa. Eu fiz nessa. Eu fiz no lado errado. O Vitor tem no lado errado. Eu fiz no lado errado. Eu falei, eu falei. Calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pai. Mano, a suspensão dele tá tão estourada. Quer o prêmio que você tá lá de consolação? Não, pai. Você quer o prêmio de consolação só, o Doritos? Ou você quer os cem reais? Pai, eu vou conseguir, pai. Você vai conseguir? Eu vou conseguir. Vai ver. É isso aí, determinação. Vambora. Só nem um minuto ainda. Pelo menos alguém tem que chegar lá em campo, fechou? Se o Roy chegar lá dentro do tempo, ele... Beleza. Beleza. Combinado. Combinado. Nem pra falar isso no começo da corrida, né? Ô, tô aqui. Eu já tô aqui. Eu fiquei parado três horas lá. Olha o Medi, né? Não, eu tô no Antboa. Falou que eu tô valendo. Pera aí, então... Aí, tão querendo ajudar o Sefe, tá vendo? Tô. Caralho, cara. Ele tá bom pra fazer o The Drift, velho. Isso que é bom. Pode fazer The Drift, tá bom? Tô. Eu tô. Eu tô. Quer cuidar pro do lado? Acho que... Acho que ele de lado tá mais controlável do que ele de... Reto. Aqui, cuidado pra eu bater nele, Black. Maluco. Pera aí, deixa eu tentar um pouquinho. Deixa eu tentar um pouquinho. Nossa, o Bench. Deixa eu tentar um pouquinho. Não dá pra eu ir, The Drift. The Drift. Deixa a garrafa aqui. Meia boa. Vai, não dá pra eu ir. Eu vou bater a andar de ré. Eu vou bater tudo. Meu Deus do céu, velho. Eu fico... Mano, eu não mexi muita coisa. Hein, eu juro pra você. Eu tenho convergência, mano. Hã? Eu tenho convergência. Eu tenho convergência. Eu tenho convergência. É. Foi isso que ele tá tão zoado. Por isso que eu falei. A rosa tá confundindo. Meu, o cara lá falou sobre o seu não mexer. Oi, seu mexer nos canses. É, eu mexi nas coisas. Mas eu mexei tudo. Beleza, mano. Beleza. Cansei. Não vai pra frente. O carro tá muito ruim, tá? Vou te dar um prêmio de controlação. Você me desculpa. 50 reais. Que 50 reais? Ô, meu Deus do céu. Vai, diminui metade do preço. Metade do preço? Metade do preço. Foi metade do tempo aí, pô. Foi metade minha. Culpa minha, culpa sua, né? Por que culpa minha? É. Porque o carro tá impossível de dirigir. Mas fui eu que tunei. Então a culpa é meia que minha. Entendeu? Então dá um celular. 50 reais. 50 reais. Tá? 39,90. Deixado? 49,90. 99,90. Não. Que 99, rapaz? Ninguém tá conversando com você. Beleza. Rapaziada, deixa o like. Beleza? Vou ficando nessa. Valeu, valeu, valeu.